A fiação aí pessoal, tudo pendurado Tudo fiação de telefone pessoal Olha aí É 4 metros e 40 pessoal O tamanho do veículo pesado A altura do baú sai de 4 metros e 40 metros O que fala, é o que está na lei de trânsito No código de trânsito brasileiro A altura máxima 4 e 40 Um exemplo Baú ou citer Aí o pessoal vai, põe os pios A fiação de telefone, essas coisas Internet Abaixo de 4 e 40 O que você acha que vai acontecer? Olha aí o fio pendurado aí pessoal Se o veículo É 4 e 40 Por que que o fio vai ficar abaixo de 4 e 40? Não tinha que ter uma lei obrigando ele Põe a auspiação Acima de 4 e 60 Cavava o problema Caminhão não arrancava fio Aí o caminhoneiro arrancou o fio de telefone e de internet Faz aqueles escândalos pessoal Como se o motor O caminhoneiro fosse o culpado O fio está abaixo de 4 e 40 Não tem a placa proibido Não tem a placa proibido estacionar Caminhão e ônibus aqui ó Caminhão e ônibus ó Proibido estacionar a 4 e 40 Não tem a placa Não tem que respeitar Por que não tem uma lei proibindo fiação Um a menos de 4 e 40 Aqui é um outro setor Que tem bastante indústria Mas aqui tem o estacionamento Com os veículos estacionais Ficou bem organizado pessoal A calçada pros pedestres ali Aqui ó Se eu virar a direita onde virou esse caminhão aqui Eu vou sair lá na empresa onde eu vou E reto aqui eu saio também Então pessoal eu vou reto aqui Eu já saio no portão da empresa Aí do lado direito aí o riozinho Ali do lado esquerdo né Quer dizer do lado esquerdo né Do lado direito não Do lado esquerdo é o riozinho Aí do outro lado esquerdo lá Tá a estação do trem pessoal Da estação Da estação Aí do lado esquerdo é o riozinho Aí do lado esquerdo é o riozinho Deus abençoe Que a novidade nós voltamos aí A máquina aí 24, 26 O Atega É top Galera um abraço aí Que Deus abençoe aí Uma ótima quarta-feira Abençoada pra todos